Uma máquina pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo! Esse Romero! Por que Casa Grande não comenta mais os jogos da seleção brasileira ao lado de Galvão Bueno? O que será que aconteceu, meu Deus do céu? A gente percebeu que nos últimos jogos do Brasil pelas eliminatórias, Casa Grande não é mais um dos comentaristas que acompanham Galvão Bueno nas transmissões. Sendo que, por muitos anos, ele vinha sendo o principal parceiro de Galvão para comentar os jogos do Brasil. Caio Ribeiro chegou bem depois. Agora, parece que Casa Grande passou para o fim da fila, atrás do próprio Caio e agora com o Júnior e Roger Flores também à frente do ídolo do Corinthians. Mas o que será que aconteceu para que Casão fosse afastado, entre aspas? Interrogação. Mas antes de tudo, eu quero dizer que esse vídeo é um oferecimento do OneFootball, maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Um conglomerado de notícias todas em um só lugar, 100% gratuito e muito leve para o seu celular, gostoso demais. Com o Boom desliga totalmente de graça para você assistir e prepare-se, que em 2022, OneFootball virá com muito mais novidades ainda. Então, baixe já o aplicativo no primeiro link aí da descrição, beleza? Valeu! Voltando ao assunto Casa Grande, o intrépido Big Rouse. Além do afastamento dos jogos da seleção brasileira, Casa Grande também não vem participando semanalmente do programa Bem Amigos, de Galvão Bueno, no Esporte V. Será que os dois brigaram ou houve algum outro motivo para que isso acontecesse? Bom, o fato é que todo mundo está mais do que cansado de saber que Casa Grande é um ferrenho crítico à seleção brasileira e, principalmente, ao menino Neymar, coisa que é até acompanhada por Galvão. Todo mundo lembra que recentemente vazou o áudio do narrador chamando o atacante de, abre aspas, idiota, fecha aspas. Porém, todo mundo sabe também que Galvão sempre foi apaixonadíssimo pela seleção brasileira e que, antigamente, ele pegava até mais pesado do que agora. Para quem não acredita, é só pegar o VT da final da Copa de 1994, o tanto que Galvão pega no pé de Cafuizinho durante o jogo. Impressionante! O lado torcedor do narrador pelo Brasil sempre foi muito aflorado. Mas o ponto é que, deixando bem claro que é apenas a minha opinião a partir de agora, nem Galvão parecia mais aguentar as falas de Casa Grande durante os jogos. O problema é a divergência política? Eu, pessoalmente, não acredito que seja. Afinal, muito do que Casa Grande fez nos últimos meses é insistir no assunto político durante as transmissões dos Jogos do Brasil. E isso não é segredo pra ninguém. E, muitas vezes, quando o comentarista partia pra esse tipo de conversa, Galvão dava um jeito de desconversar e voltar novamente o foco pro jogo. É proibido falar de política? É claro que não. O problema é insistir nisso praticamente 100% do tempo. Entende o meu ponto. É simples. O Casa Grande sempre foi engajado em causas políticas. Desde sua época de jogador no Corinthians. A democracia corintiana ficou famosa no Brasil inteiro e é um dos marcos políticos históricos dentro do futebol brasileiro. Esse movimento foi encabeçado na época justamente por Casa Grande, ao lado de Sócrates. O contexto era o fim da ditadura militar no Brasil e as diretas já. Movimento político gigantesco na época. Ambos eram muito envolvidos no assunto. Desde então, Casa Grande fez sua carreira de jogador. Passou por Corinthians, São Paulo, Porto, Áscore, Torino, Flamengo, entre outros clubes. Virou comentarista da Globo, onde está desde a Copa de 1998 na França. E aos poucos, foi ganhando espaço nas transmissões. E com o passar dos anos, acabou se tornando o principal comentarista da emissora. Tanto em jogos dos grandes clubes de São Paulo, quanto os da seleção brasileira. Em todos os jogos. Até em jogos em que Galvão não narrava. Porém, desde a eleição de 2018, Casa Grande, que nunca escondeu seu lado político, e é direito totalmente dele, passou a falar durante as transmissões dos jogos, muito sobre política também. Tecendo suas críticas, principalmente direcionadas a Neymar. Fazendo uma correlação entre ele e o atual presidente. Isso é proibido? Não. Mas amiguinho, para e pensa. Analisa aqui comigo. Qual é o principal objetivo de um canal de televisão? Ganhar dinheiro, ok? Pra ganhar dinheiro, o que o canal precisa? De audiência, não é? Pois bem. O seu canal de TV tem o direito de transmitir a maioria dos jogos da seleção brasileira, beleza? Quem é o principal jogador brasileiro em atividade e quem tem mais fãs ao redor do mundo? Exatamente ele, o menino Neymar. Entenda o meu ponto, eu não estou defendendo o Neymar nessa história. Eu estou simplesmente mostrando a realidade. Não só de futebol, mas de mercado, beleza? Agora, para e pensa comigo. Imagina que no seu canal de televisão, brigando pela audiência, seu principal comentarista passa todos os jogos criticando o principal jogador do time e o que tem mais fãs. Não só por causa do seu desempenho em campo, que é muito justo receber críticas, mas principalmente pela pessoa que eu comentarista julga que ele é. Agora imagina isso no campo macro, com milhões e milhões de pessoas consumindo esse conteúdo, onde a grande maioria que assiste é fã justamente do jogador. A conta simplesmente não vai fechar. O público no geral, independente se Neymar está certo ou errado, vai comprar a briga para o lado dele e vai se colocar contra o comentarista. Simples assim. É proibido criticar o Neymar? Não, absolutamente não. Se o jogador está mal, ele tem que ser criticado mesmo, pelo seu desempenho em campo. O que o jogador faz na vida privada é conta dele. E isso pode ser criticado? É claro que pode. Mas depende das palavras, da medida e das suposições que se fazem. E foi justamente aí que eu acho que o Casagrande passou do ponto. A usar as transmissões dos Jogos do Brasil na maior emissora de televisão do país e uma das cinco maiores do mundo para criticar Neymar e a seleção brasileira muito além do jogo. A Copa América foi um exemplo claro disso. Que empresa vai querer anunciar no canal e vincular sua marca ao canal e à seleção brasileira, sabendo que em todo jogo do Brasil vai ter seu principal comentarista batendo e fazendo críticas a ela? Acredito. E de novo, estou dizendo que é a minha opinião sobre o que eu acho que aconteceu. Acredito que Casagrande acabou perdendo espaço nos Jogos da Seleção Brasileira para que a Globo não compre uma briga com o público e nem com um de seus principais ativos de visibilidade. Justamente a seleção. O desgaste que o canal já teve na relação com o Neymar acabou sendo muito pior para o lado da emissora do que para o lado do jogador. Uma Copa do Mundo está a caminho e o Brasil pode vencer ou não mais uma Copa. Inclusive, quem acompanha aqui o canal sabe como nós estamos preocupados com relação ao desempenho do Brasil. Principalmente ao enfrentar seleções mais fortes e mais propositivas do que as que vem jogando contra o Brasil aqui na América do Sul. Mas do ponto de vista de negócio, de grana, não é nada interessante para a Globo comprar a briga de Casagrande com a Seleção e com o Neymar. Porque senão estaria dando um tiro no próprio pé, ainda mais tão perto de uma nova Copa. Agora, Casagrande ainda faz as suas críticas, mas em sua coluna no site do Globo Esporte. Ainda comenta jogos de clubes paulistas pela Globo e pelo SportV. E eu, pessoalmente, acho muito difícil que ele volte tão cedo a comentar os jogos do Brasil. Inclusive, acho que isso estava fazendo mal para o próprio comentarista. Portanto, não dá para saber se Galvão se irritou com Casagrande ao ponto de pedir para que ele se afastasse dos jogos do Brasil. Mas dá para imaginar que, supostamente, uma irritação pode ter acontecido. Porque ela já ficou transparecida em alguns jogos. Mas que, principalmente, por uma visão de mercado da emissora, que eu considero acertada, o canal achou melhor dar esse foco no desempenho em campo da Seleção. Dando mais espaço para Caio, Júnior e Roger. Para que não exista uma briga dos torcedores barra audiência com a própria Globo. Eu sempre achei o Casagrande um ótimo comentarista e eu nunca escondi isso. Mas também acho que, muitas vezes, ele passou do ponto nas críticas. Indo para conversas que não cabiam naquele momento em que ele falava. E isso acabou jogando contra ele mesmo. Porque um espaço que ele conseguiu ao longo de muitos anos, ele mesmo tirou de si por causa disso. Mas, eu não sou dono da verdade. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha que aconteceu? Você acha mesmo o que eu acho? Ou que aconteceu alguma outra coisa para que o Casagrande não comentasse mais os jogos da Seleção Brasileira? Diz a sua opinião aí para mim nos comentários. Pelo amor de Deus! Deixe o seu like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo com um amiguinho seu. Bota no grupo do Zap. Bota no seu Telegram. Bota no seu... Manda depô no Orkut. Não tem problema nenhum, tá certo? Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo e... Tchau! Tchau!